Tá tudo pronto pro ano novo na Praia Preta. Cada um dos nove amigos vai dar 4.240 reais, com tudo incluído. Não, eu até pensei mesmo em pedir um desconto, né? Porque eu não bebo. Mas você sabe como é que é, né? Ninguém gosta de dificuldade na hora de dividir a conta. Se bem que nem eu. Imagina ficar atrás dos outros com uma calculadora assim, ó. Ai, não. Ih, nem pensar. Cruzes. Agora, eu só espero que lá pelo quarto dia, quando a bebida acabar, ninguém venha me pedir mais dinheiro, né? Porque é... Ai, se bem que esse pensamento também é um pensamento bem... Bem, assim, desimportante, sabe? Sem sentido, porque lá pelo quarto dia, eu nem devo estar mais na casa. É, quarto dia, dia 30. 30 de dezembro. 30 de dezembro. Você já imaginou o vazio que vai estar a estrada? Hum? Ninguém volta da praia antes da virada. Ah, tá. Eles vão achar meio estranho, né? Ih, é. Ah, mas tudo bem, sabe? Eu tô bem pagar esse valor e... E ficar só quatro dos seis dias. Tudo bem. Não, eu posso também ir num dia, voltar no outro também, né? E pagar os quatro mil do... Eita. É. Mas se bem que é uma sacanagem comigo, né? Assim? Pagar por uma coisa que eu não vou usar? E também é uma sacanagem com os outros. Desistir em cima da hora. Ai, amigo, o que eu faço? O que eu faço pra ir pra qualquer lugar sem que isso seja gigantescamente insuportável? Tchau. 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 Tchau, tchau.